Reveio Deve ser estranho começar em Hogwarts no quinto ano. E a novidade do quinto ano. Espero que um professor pegue ela dessa vez. Onde é que eu tô errando dessa vez? Não sei onde eu tô errando. Não é complicado. Eu devia conseguir lançar um feitiço não verbal. Mas por que não tá funcionando? Ah, olá. Boas-vindas à Grifinória. Eu sou a Cressida. Foi um prazer conhecê-la, Cressida. Sua chegada ontem à noite na cerimônia de seleção foi espetacular. Por pouco você não consegue. É verdade que o professor Figg te protege de tudo? Não. Eu só estudei um pouco com ele antes de chegarmos. Que pena. Pensei que tivesse ensinado alguma coisa sobre feitiços não verbais a você. Era o que tava tentando fazer agora há pouco? Ah, sim. Só que não tá dando certo. Já dominei o feitiço com encantamento. Mas é bem mais difícil do que eu pensei. Um pouco mais de prática deve bastar. Pratiquei muito nas férias. Eu posso lançar feitiços mais difíceis do que esse sem usar palavras. Mas por que esse não tá funcionando? Eu vou continuar tentando. É tão difícil assim lançar feitiços não verbais? Ah, é sim. Se não fizer do jeito certo, os resultados podem ser um tanto quanto estranhos. Uma vez, eu tentei lançar de pulso não verbal no salão principal. E acabei jogando a sobremesa do professor Sharp na cara dele. Ele ficou uma fera. A maioria sabe lançar feitiços não verbais? Não mesmo. Hogwarts só ensina feitiços não verbais no sexto ano. E mesmo assim, a maioria tem dificuldade. Eu só tô tentando me adiantar um pouquinho. Então, boa sorte. Foi um prazer conhecê-la, Cressida. Digo mesmo. Aproveite o primeiro dia. Revele-o. A professora Hackett é um enigma. Quem a Nélia pensa que é, afinal? Não quero me encrencar no primeiro dia. Vê se não cai dessa vez, Nélia. Você já se perguntou como as corujas sabem onde entregar as cartas. Magia, eu acho. Acha mesmo que vão trazer um dementador? A Nélia faz tudo pra chamar a atenção. Se for pega, não vou te ver se não cai dessa vez, Nélia. Pra que toda essa atenção? É completamente seguro. Ah, olá. Não ligue pra mim. Gosto de mudar o ponto de vista de vez em quando. Colocar as coisas em perspectiva. Uma vez, eu cheguei ao topo da Torre da Grifinória. Por fora. E sem vassoura. Minha nossa. Eu sou a Nélia, a propósito. Nélia Augspire. Ouvi boato sobre o que aconteceu com você no caminho até Hogwarts. É verdade? Sobre o dragão? É. Nossa carruagem foi atacada por um dragão. Caramba! Não acredito. Que emocionante. E, claro, assustador também. Enfim, você trouxe a emoção que a gente precisava na Grifinória. Em Hogwarts, na verdade. Que boatos são esses sobre a minha viagem até Hogwarts? Ah, que você escapou do ataque de um dragão? Já não basta? A maioria chega de trem ou de barco. Sem precisar escapar de um dragão. É claro que todos estão comentando. As notícias voam em Hogwarts. Vejo que você não tem medo de altura. Eu sempre fiz isso. Desde criança. Minha mãe me pegou no telhado quando eu tinha cinco anos. Ela ainda não faz ideia de como eu fui para lá. Mas, com todos os corredores e salas estranhas no castelo, além de tudo que vive nas terras da escola, não precisa escalar uma torre para ver algo incrível aqui. Eu imagino que a maioria dos alunos nunca viu um dragão. Você já viu? Minha nossa, não. E nunca soube de um atacando uma carruagem assim. Achei que não haveria comida suficiente nela. Com certeza nos veremos por aí. Seja na sala comunal ou quando você escalar outra torre. Nunca se sabe. Até mais. Uma vez, minha irmã me enviou um pensador. Só porque eu trouxe um dos cachecóis dela para a escola. Ela nem usava. Acredite. Você vai gostar. Tem certeza que não quer experimentar? Eu mesmo preparei. Olá. Foi você quem chegou no quinto ano. Muito prazer. Sou Garrett Weasley. Fiquei sabendo da sua chegada. Inacreditável. Que bom que você e o Fig estão bem. É verdade que tinha alguém do ministério com vocês na carruagem? Ah. Ah, sim. Um amigo do professor Fig. Ah, eu não quis ser indelicado. Dragões são terríveis. Enfim, que bom que você está aqui. Agradeço, Garrett. Eu também. Você é parente da professora Weasley? Sou sim. Ela é minha tia. Ter a sua tia aqui dificulta as coisas? Mais do que você imagina. Muita gente pensa que eu posso me safar de tudo sem pegar a detenção. Mas não é bem assim. A tia Matilda me trata como se eu estivesse no primeiro ano. E está sempre no meu pé. Francamente, às vezes eu me sinto sufocado. Ainda assim, eu sei que é para o meu bem. E ela é uma bruxa muito poderosa e confiável. Tomando cerveja manteigada no café da manhã? Hum? Ah, não. Estou aperfeiçoando uma receita que inventei durante o verão. Estou quase lá. Pelas últimas reações, ainda precisa de alguns retoques. Parece que você gosta de poções. Presumo que tenha talento para preparar vários tipos. Bem, eu diria que na prática não há muita diferença entre modificar uma cerveja manteigada e preparar uma poção Wigginweld. Mas duvido que o professor Sharp pense o mesmo. Ele não gosta da minha criatividade tanto quanto você pode imaginar. Foi um prazer conhecê-lo, Gareth. E agradeço pelas informações sobre a sua tia. O prazer é todo meu. Boa sorte hoje. Novo Grifinória. A professora Weasley te espera na frente da sala comunal. Bom dia. Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu estou aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Noms? Sim, suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. O que é isso? É um guia de campo do mundo, bruxo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Agradeço, professora, mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo, vamos fazer um teste. Por aqui. Por aqui. Por aqui. O guia vai te dar oportunidades de praticar sua magia e aprender sobre a história dos bruxos. Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. O guia também vai te ensinar a ficar alerta e prestar atenção ao seu entorno. Perto de mim. Perto de mim. Ah, o guia parece ter informações sobre o quadro do pobre Barrufio para você. Lance revelio nele e veja o que o guia tem aqui. Revelio. Inteligente, não? Fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa, dentro e fora do castelo. Não há tempo a perder. Você precisa ir para as aulas. Ah! Revele-o. Ah, bem na hora. Ocasião perfeita para te mostrar como usar as chamas de flu para viajar mais rápido. Seu guia de campo contém o mapa do castelo. Abra-o e encontre o salão central. Ocasião para te mostrar como o mapa do castelo. Ocasião para te mostrar como o mapa do castelo. Obrigado.